Diz aí então, Simba, o que a gente vai aprender agora aí na sua primeira aula de como guiar a Kombi do Instituto? Olha o que é o primeiro macete. É, o primeiro é ligar mesmo, né, então tem que girar a chave aí e dar uma pressionada no acelerador aí, ó, funcionando, ó, já posso sentir esse motor aí, essa vibração. E se acontecer alguma coisa de errado, ela dá uma engasgada assim, o que tem que fazer depois disso? Chamar um médico. Opa, aí ó, é isso aí. Então tá, opa, olha o cheirinho da gazon. Olá! Quais são as dicas aí pra quem for andar de Kombi? Eles têm que trazer brinquedos pra brincar aqui na mesinha aqui atrás. Legal, como é que funciona essa mesa? Tem botões aqui atrás que apertam e ela vai, depois de levantar sem apertar nenhum botão. Que legal! E se ficar escuro aí atrás, como é que a gente faz? A gente acende a luzinha ali. Ah, legal! E quantas pessoas cabem aqui na Kombi toda? Nove! Nove! Então tá, voltando agora. Vai dar uma engasgada, tem que dar um tempinho aí e tentar de novo, né? Girando, pressionando o acelerador aí. Fica isso aí, evitar fazer pegado o tranco aí, senão vai estragar, né? A correia e tal, né? Sim, claro. É isso aí, né? Agora vamos lá, né? Soltar o freio de mão, que é na mão aqui, na parte de cima, né? Freiozinho, usar as quatro marchas aí, né, que é um pouquinho diferente. E vamos dar um sinal, senão a gente causa problemas no trânsito. Opa, acho que engatei a marcha errada já. Agora foi. Não esqueça, não põe um gasolina. A primeira dica, né? A primeira dica, é o carro brandado e o gasolina. Infelizmente. Lixo móvel que funcionava à base de urina de ressaca. Já fica até com o tanque aberto, pra quem precisar depositar, ajudar o instituto. Vamos lá, vamos deixar os pedestres passarem, ó, que é o pessoal da Kombi, é sempre o pessoal, né, que sabe que não adianta ter pressa, ó, né? Isso aí, assim, né? Tem aquele senhor, né? E quando tu encontra outros caras de Kombi pela estrada aí, Simba, qual que é o ritual aí de... Primeiro você se apoia, assim, ó, pra mostrar que você é experiente, e daí faz assim. Para esses ferrogloditas que não sabem fechar a pône, eu vos explico. A fechadura está aqui, então toda a pressão deve ser posta aqui. E pronto. Às vezes você pode perder algum dedo, mas tudo bem. Mas vai fechar com uma só vez. O Lula conseguiu... Isso. ...dar a volta por cima.